Em recente viagem a São Paulo, hospedado num soberbo hotel no coração da Avenida Paulista, mesmo com a famosa via a piada de policiais, tanto a paisana como fardados, fui orientado a deixar o celular no cofre do apartamento, assim como relógio de pulso, colar e anéis de ouro se tivesse. E pasmem, orientado a circular com um tênis mais comum, porque um hóspede estrangeiro tinha voltado descalço, porque colocaram a arma em seu cocuruto, exigindo calçado de marca. Num gesto de elegância, os dois larápios, aparentemente menores de idade, deixaram as meias e saíram pedalando suas bicicletas na maior naturalidade. Olho no olho, essa realidade paulista, que tem uma verba poupuda no segmento de segurança pública, me deu uma vontade tremenda de voltar para Goiás. Por muitas razões, e uma delas passa pelo apoio da população, a polícia e do governo, que não dá moleza para a bandidagem. Somos um oásis de segurança. Por incrível que pareça, tem muita gente que faz de tudo para estragar esse bom projeto. Pois é. Tchau. Tchau.